E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma notícia importante do dia, olha só, atriz famosa, Dieta Mundo Bom, da novela, muito querida, ela falece após grave doença pulmonar. Vejam só pessoal, todos os detalhes daqui a pouco vou estar passando para vocês aqui, mas antes disso eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, deixe também o seu comentário, ele é sempre muito importante, e deixe o seu like. Eu sou o Washington Lisboa e a partir de agora a gente vai falar aqui sobre essa atriz que infelizmente aí acaba de nos deixar. Nessa semana, para a infelicidade dos fãs, houve uma grande perda no cenário da televisão brasileira, pois é, a atriz que estava internada e veio a falecer nessa semana em decorrência de problemas pulmonares, muitos admiradores ficaram desolados com a notícia, pois é, através de uma rede social, o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro, lamentou a morte da atriz. Hoje, a classe artística perde mais uma estrela. A atriz, desde a década de 70, nos deixa hoje com um verdadeiro aperto no coração. Deus abençoe os corações da família e amigos dessa talentosíssima atriz. Olha só, ela que se chama Vera Monteiro, Estava internada desde o dia 15 no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, localizado na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo os médicos informaram, a artista foi a óbito, vítima de um efisema pulmonar, após sofrer complicações. A atriz foi velada no cemitério São Francisco, na zona portuária da cidade do Rio de Janeiro. Olha aí, galerinha, mais uma triste notícia aí que abalou o mundo das novelas, né? Onde essa atriz de Eta Mundo Bom acabou partindo. Deixa aí nos comentários se você conhecia ela. Eu sou Washington Lisboa, peço para vocês aí deixar também o seu like, tá bom? Espero vocês na próxima conexão. Até daqui a pouco. Tchau, tchau!